Olha só, foi condenado a 25 anos de prisão um policial militar aposentado de 66 anos pelo crime de assassinato do ex-Gerro no Vale do Aço. Anderson Clayton Nunes Ferreira, de 38 anos, foi morto a tiros da manhã de 15 de fevereiro do ano passado. O crime aconteceu na região central de Ipatinga. Eu chamo agora a Gisele Ferreira que tem os detalhes. Gisele, quanto tempo esse julgamento durou? Saulo foi um júri extenso que começou às 9 horas da manhã desta quarta-feira e só terminou por volta de 10h30 da noite. Quem sentou no banco dos réus foi o Joel Pereira dos Reis, de 66 anos. Ele é um policial militar já aposentado. Ele foi condenado pela morte do advogado Anderson Clayton Nunes Ferreira, de 38 anos. Este crime aconteceu em fevereiro do ano passado, então esse júri acontece mais ou menos um ano após este crime ter sido registrado no centro de Ipatinga. Nós acompanhamos à época, inclusive, este crime. O conselho de sentença acatou a acusação do Ministério Público de homicídio triplamente qualificado por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima. E porque também este assassinato ocorreu na rua, colocando em perigo as pessoas, em perigo comum as pessoas que passavam por ali no momento. No final da sessão, o juiz fixou a pena em 25 anos de prisão. A defesa já anunciou que vai recorrer desta sentença. O réu foi absolvido em relação ao poste de arma e encontra-se recolhido no 14º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Ipatinga. A motivação do crime seria a guarda do filho. A vítima teria já se separado da esposa, que é filha deste policial militar, filha deste homem que foi condenado por homicídio, há cerca de dois anos e os dois estariam ali brigando pela guarda da criança do casal. O advogado, a vítima, queria a guarda total desta criança, porque a mulher havia se mudado para outro estado e tinha aí uma dificuldade de conseguir visitar e o filho visitá-lo aqui na cidade de Ipatinga. Eu volto com você, Saulo. Ok, Gisele, obrigado pelas suas informações. Eu lembro desse caso, eu lembro desse caso, repercutiu em muito em Ipatinga, no Vale do Aço, né? A justiça vem, tá vendo aí? Um ano depois, um ano depois, a justiça bateu a sentença, bateu o martelo e decidiu então acatar a decisão do tribunal do júri e condenou esse ex-policial acusado de matar o ex-girro, né? Por causa da guarda do Neto, por causa de uma briga. Por que que não lutaram na justiça? Não sei, né? Por que que não entraram na justiça? Por que que não decidiram tudo isso? Com base na legislação. Infelizmente, acabou dessa forma aí. Acabou dessa forma aí, um advogado morto e a criança agora. Nem o pai e nem o avô vai ficar com a criança.